Fala pessoal, estamos aqui no Path of Titans e olha só, acabamos de encontrar uma outra girafa que tá dançando freneticamente ali, olha, ela dança muito bem, hein, parabéns! E a gente tá aqui tentando formar uma manadinha, vamos ver se conseguimos aqui nos juntar. Ó, tão tudo dançando agora. Infelizmente eu não tenho essa habilidade de dança. O que é aquilo ali no meio do mato? Caraca, não tinha visto, velho. Eita, é outra girafa! Caraca, tem mais uma girafa aqui, não tinha visto? Que isso? Ô, louco, não tinha visto ela. Olha só. E aí? Beleza? A outra tá indo embora lá, deixou a gente. Vambora! Come on! Isso aí. Ih, ela mandou um não ali, ó, dançou um não. E aí, agora perdi a outra girafa. Ih, rapaz. Vambora, vem, vem, vem. Aí, ó, tão vindo. Perfeito. Aí, já estamos formando uma grande família de girafas. Se aquela outra se aproximar, espero que ela queira ficar com a gente. Se bem que agora ela saiu correndo, né, então... Ah, não, lá tá ela, ó. Tô vendo. Acho que ela só foi procurar comida. Aí, as outras estão vindo. Ó, que família bonita. Vamos só torcer pra não dar de cara com o dinossauro que tô vendo ali agora. Ali oramos. Correndo ali, ó. E lá na frente, quatro giganotossauros. É, vamos fazer a volta aqui. Vambora. Aí, ó. Olha só, encontraram o alimento. Perfeito. Tão pisando no alimento aqui, mas tudo bem. Deixa eu girar aqui, por favor. Dá um giro. Um espino ali, ó. Eita, se aproximando o espino agora. Já não chega aqueles giganotossauros que eu vi antes. Vamos lá. Se alimente. Opa. Aí, ele gritou. Tá, vambora. Depois eu como. Não dá pra ficar por aqui. Eu tenho medo. Olha só quem chegou aqui. A outra girafa trazendo os giganotossauros. Ou é só um giga? Ah, não. Tem mais giga ali, ó. Ó. E esse grito? Ah, tem um aqui, ó. Ó, o Ativinatrix. Vou dar um peteleco nele. Será que ele sobrevive? Ó. Toma. Só pra tu se ligar aí. Lá tem o Ativinatrix. Fica esperto. E o giga tá ameaçando? O que tu quer, giga? Aqui pra ti, ó. Qual é que é? Se afasta? Ó. Vai pra lá. Aqui é nosso. Isso aí. Ameaça. Olha, ele mandou ameaça. Vambora. Todo mundo ameaçando. Isso aí. Ih, opa. Tem uma carcaça ali embaixo. Ih, tá chegando outro giga. Opa, é brincadeira. É brincadeira. Ah, bati na gira. Caraca, deu uma trompada nela aqui. Curi, parecia um super-homem. Ficou parado. Nem sentiu nada. Ih, tá indo atrás ali, ó. Vai, vai. Não, tá indo atrás. Tá indo atrás. Corre, corre, corre. Toma. Aí. Eu dei um peteleco. Nossa, passou atrás de mim aqui. Não. Corre, corre. Olha o bicho aqui passando. Não, tá indo atrás. Ô, grudei. Ô, peraí. Briga de giga. Giga contra giga. Olha só. Caraca, galera. Batalha frenética aqui. Deixa eles se morderem. Acho que vai cair um dos gigas. Aí, vambora. Vem, girafa. Vem, girafa. Vem pra cá. Olha o bicho aqui. Sai. Ah, quase que eu dei um peteleco nele. Que que foi, ô, glube, glube? Que que é esse bicho grito esquisito? E olha a girafa ajudando o giga ali. Vamos ajudar também. Vambora. Aquele ali foi legal com nós. Cheguei aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma. Acertei. Toma. Isso aí. Todo mundo deu do peteleco nele. Pega ele. Ai, ai. Nossa. Nossa, sai de mim. Socorro. Socorro, socorro, socorro. Socorro. O giga não, tô só atrás de mim. Caraca, velho. Tô dando chifrada, tô dando cabeçada. Uh, caiu. A zebra, a zebra. A Z, tô louco já. A girafa derrubou o outro ali. Aí, tô correndo atrás. Agora tem um conca. Mó batalha frenética. Eita, nossa. Vou tentar ajudar. Vambora, é isso? Dá patada, dá patada nele. Aí, derruba. Vou chegar bem aqui, ó. Cansei. Essa não. Tá, vou deitar agora. Vamos descansar aqui. Eu sei que aquele conca, talvez, possa vir pra cima. E eu tô deitado aqui bem de boa. Mas calma. Ó, os dois gigas foram derrotados. Ok. Todo mundo aqui tá bem? Por incrível que pareça, sim. Parece que sim. Aí, vamos descansar agora. E aí, a gente já se afasta. Ó, outra deitou. Vamos dormir até, ó. Já que tão deitando aí, né? Vamos recuperar mais. Olha só, eu tô vendo daqui um sarco. Ali embaixo, ó. Bem de boa. E tem outro dinossauro tomando água. Além, claro, das nossas queridas irmãs, familiares. E olha, o centro da ilha aqui é mó tenso. Mas conseguimos sobreviver. Ainda tô bastante machucado. Olha o tamanho desse sarco. E aí, sarco? Eu até gritaria pra ti, mas infelizmente eu tô um pouco rouco aqui, ó. Não dá pra gritar. Só consigo dar umas reboladas. Olha a rebolada. Enfim, vamos nos aproximar aqui. Enfim, vamos nos aproximar aqui. E a ficar mais ou menos próximo da água mesmo. Não tão próximo por causa deste imenso sarco. E também a possibilidade de chegar outros dinossauros aqui. Enquanto isso, eu vou tomando água. Ó, o sarco dormiu ali, ok. Doze segundos depois... Ó, o cara saiu da água aqui. Será que ele vai tentar caçar? Deixa eu me afastar. Vambora. Isso aí, sai correndo, girafa. Vão trotando aqui mesmo. Vambora. Cadê as outras? Ih! Ih, nos perdemos. Deixaram a gente pra trás. Olha só. Abandonaram a gente. Caraca, ó. Sumiram. Ué? Pra onde foram? Um... Ih, rapaz. Deixaram a gente pra trás mesmo. Essa não. Vamos ter que sair explorando, né? Procurando... Será que a gente vai achar? Na real, é muito grande isso aqui. Eu acho que só vai ficar eu e essa aqui, ó. É, já era. Por quê? Será que ninguém gosta de mim? Foram embora sem mim. Fazem isso todo ano. Acabei de encontrar aqui um Susec Durus. Tá bem aqui na frente. Aquele dinossauro onívoro, ou criatura onívora. Vai saber. Tá bem aqui no meio do mato. Ali, ó. Tomando água. Opa! Eu achei que ele tava machucado, mas a coloração dele é assim mesmo. E olha o que que é isso aqui. Tem uma coisa esquisita aqui no meio. Olha só. Umas abóbora. Sei lá pelo que parece. Tamo andando aqui. Explorando um pouquinho. Matagal bem fechado. Estamos fazendo umas trilhas. Ah, dá pra se alimentar. Olha só. Coisa boa. Nossa, eu tô explorando mesmo. Vou dar mais uma acelerada. Aí, pronto. Vem aqui, ó. Ih, rapaz. Tem fumaça, pelo que parece. Tá ficando meio difícil de enxergar. É no neblina isso aqui? Que isso? Ô, louco. Ué. Saímos aqui, atravessamos já a floresta. E até agora nada. Cadê? Só tá eu e tu perdido aqui. Mais uma carcaça aqui, abandonada, caída, pros carnívoros se alimentarem. Mas não tem nenhum carnívoro por aqui. A gente tá meio que contornando aqui este matagal. Tentando chegar em algum local, mas tá difícil agora com esta neblina. Essa fumaça. Acho que tá pegando fogo em algum lugar aqui. Cara, aqui tem mais uma carcaça aqui, ó. Olha só. Cheio de carcaça espalhada por tudo. Isso aqui não sobreviveu, coitado. Tá, vamos continuar correndo. Ah, não é possível que a gente não vai achar ninguém. Sério? A gente já passou por tanta coisa ali, ó. Ah, não é possível. Não, não é possível. Não é possível. É eles? Claro que pode ser outro grupo de girafa aleatório. Não, é, eu acho que é outro grupo de girafa aleatório. É outro grupo, galera. É outro grupo. Cadê a outra? Eu atropelei ela aqui. É outro grupo de girafa, mas não tem problema. Agora faz parte da nossa família. Aê! E olha só. Aê! Dançando. Tô dançando, galera. Se vocês não viram. É giga. Cara, quantos giga aqui, sério? Tem um, dois, três lá. Toda hora tem giga em todo lugar. O cara tá dançando pra nós. Muito obrigado. Bonita dança, aliás. Agora tá chovendo forte, mas não tem problema. Tem ali um espino comendo, ok. Beleza, né? Vamos deitar aqui no meio dos carnívoros, porque parece que eles são legais. E eu preciso descansar um pouco. Na real, eu vou falecer de fome daqui a pouco, então eu tenho que comer. E tipo, tá difícil encontrar alguma coisa pra se alimentar e olha os caras aqui. Ai, por favor. Por favor. Ah. É, eu acho que eles são brother mesmo. O cara deu um giro aqui em 360. O que foi isso? O cara deu um mega giro aqui. Eu só tenho que procurar comida. Onde tem comida? Olha, deitou já. Beleza. Olha só, mais duas girafas ali, ó. Agora sim tá chegando todo mundo. Olha só que perfeito. Mas eu preciso me alimentar e eu acho que tem uma comida bem aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Perfect. Olha só. Aê. Vamos tentar comer. Vamos lá. Calma. Aí, uma andadinha básica. Bem de boa. Vamos. Vamos. Vamos se alimentar. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Caraca, eu tô tentando me alimentar aqui, mas não tá rolando. Acho que agora tá indo. Aí, ó. Tô conseguindo me alimentar já. Perfeito. Estamos comendo ali, ó. Tá subindo. Muito bom. E bom, galera. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Consegui aqui encontrar uma comida e consegui me alimentar. Valeu a todos. Então, não esqueça de deixar seu likezão e principalmente vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto